Oi, amados, mais um Bruna Responde. Eu vou continuar com essa questão do detox. Assim, a pergunta que volta recorrente é como a gente pode fazer essa limpeza? Você fala de limpeza, mas quais são os passos para a gente conseguir isso, né? Então, assim, você tem que ver de onde vem o ruim. Se vem das pessoas que te cercam e elas estão, de certa maneira, te jogando uma energia negativa, elas estão muito deprimidas, muito pessimistas, muito te trazendo uma onda que você não está conseguindo segurar. Se você não pode fazer bem para elas, se você não pode melhorar a situação delas, é melhor você dar um tempo para aquilo. Assim como você tem que dar um tempo para o noticiário, isso não quer dizer se alienar do que está acontecendo, porque a gente continua lutando, continua na ativa, continua nas causas pelas quais a gente luta e acredita. Mas você não precisa saber de tanta coisa, você não precisa saber de tanta fofoca, de tanta notícia ruim, de tanto acúmulo. Você não precisa acumular tanto, você precisa compensar tudo isso com momentos seus, com o tempo seu. Mesmo que seja pequeno, se você trabalha muito, mas esse tempo pequeno, pega uma música que você gosta, canta essa música, olha umas coisas que você adora, que você aprecia, brinca com animais, ajuda pessoas legais, se cerca do bem, faça o bem, que você vai ver como isso sim é uma compensação. O bem e só o bem consegue neutralizar e vencer o mal. E a gente vai conseguindo, porque o mal continua, não tem como não continuar. Ele vem e vem e vem e vem constante, mas a gente retorna com o bem e retorna e retorna e é inacreditável a diferença que isso faz. Você faz isso e você consegue melhorar a tua vida e melhorar a vida das pessoas que estão em volta de você. São com pensamentos legais que você consegue ir fazendo coisas que você gosta, necessitando esse tempo, uma meditação, pegar coisas lindas e focar a mente nelas. E é isso. Vão no bem e vocês vão ver o resultado e a diferença.